Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, Oi, boa tarde, o que você acha sobre se envolver com um ex-cunhado? Olha, gente, é assim, veja bem, eu acho tão complicado, porque assim, eu vou jogar real, eu acho complicado a gente até se envolver com um namorado de ex, de amigo, desculpa. Então, sei lá, sua amiga namorou um cara, depois eles se separam, e tempos depois você começa a ficar com o ex-namorado da sua amiga. Assim, eu acho que na cabeça de qualquer pessoa, vem o pensamento, nossa, será que quando eu já estava junto, a pessoa já olhava com outros olhares, será que, meu Deus, será que eles já se paqueravam? A pessoa vai ficar meio incomodada, vai vir esse tipo de pensamento, a não ser que a pessoa seja extremamente, tipo, Ah, não, pode pegar, ele é muito gostoso mesmo, fica com ele amiga, ele é super bacana, é que a gente não rolou mesmo. Então, talvez haja pessoas que são super desencanadas em relação a isso. Por isso que eu digo que aí vai muito de pessoa para pessoa. Eu, olha, eu vou ser sincero, eu pensaria, eu teria sim esse pensamento, eu ficaria um pouco, eu teria esse estranhamento. E, dependendo como foi ainda o meu término, é óbvio que eu iria me afastar do meu amigo, porque se o meu amigo começou a ficar com o meu ex, e dependendo ainda de como foi o término, bom, seja porque talvez eu me sentisse ofendido, porque, nossa, meu amigo sabe tudo o que ele me fez, e ainda assim, além de tudo, está ficando com ele. E, não só por esse motivo, mas se, de repente, o término fez com que esse meu ex, por exemplo, tivesse aprontado tanto comigo, então, quer dizer, é óbvio que eu não vou mais sair com o meu amigo. Por quê? Porque o meu amigo vai estar com ele. E que situação constrangedora será? Eu não quero mais ver a cara desse infeliz. E agora ele está ficando com o meu amigo, meu amigo está ficando com ele. Então, eu acho que tem determinadas coisas, por isso que eu digo, tudo tem um contexto. Porém, quando a gente pega um término que não foi nada agradável, foi um término traumático, e aí eu vou... Hum, acho complicado. Agora, eu vou me envolver com o meu ex-cunhado. Cara, eu vou estar me envolvendo com o irmão do meu ex. Por isso que eu estou dizendo, olha, tem que ser muito desencanado para o cara pensar assim, tipo, não, imagina, tudo bem, qual o problema? Eu acho que tem que ser bem desencanado, porque outra pessoa que não seja tão desencanada assim na vida pensaria no mínimo, né? Nossa, não acredito, velho. Será que então, quando ela estava aqui comigo, ela estava comigo e já estava desejando o meu irmão? Será que o meu irmão também deu moral para ela? Eu acho que é um tipo de situação que pode até gerar um conflito na família, entre irmãos aí no caso. E, dependendo do conflito, pode envolver, inclusive, outras pessoas. Pai, mãe, entende? Tio, sabe? Que começa a entrar na história, tipo, um acha que tudo bem, o outro acha que... Onde já se viu isso? Vira aquele fubá dentro da família. Então, olha, sinceramente, eu acho, na minha humilde opinião, que tem algumas situações que não são convenientes. Aí vem aquela famosa frase bíblica de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, quer dizer, cara, eu sou livre, tudo é permitido. Minha querida, a vida é sua, você faz o que quiser. A vida do cara é dele, vai fazer o que quiser. Se os dois resolver, ótimo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, quando eu analiso determinadas circunstâncias, quando eu analiso determinadas situações, quando eu analiso, sabe? A problemática que vai ser isso, eu nem dou vazão para determinadas coisas. Isso aconteceria, por exemplo, se as pessoas, antes de se envolverem com uma pessoa casada, também pensassem isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, cara, ah, mas o casado é ele. Sim, o casado é ele, mas o sentimento é meu. Ah, mas eu estou me envolvendo... Ah, eu não quero nada, eu só vou transar. Será que só vai ficar nisso? Sabe? Eu vou lá, saio com a pessoa, aí gosto, saio uma vez, saio duas, saio três, pronto, já me apeguei. Aí já vou desenvolver todo aquele sofrimento. Então, assim, apesar de eu estar usando uma frase bíblica, eu não estou usando isso aqui como se fosse, então, ó, pecado. Tá? Quem sou eu para ficar aqui falando sobre pecado? Eu, hein? Eu estou dizendo que no mundo é assim. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Quando a gente coloca até a nossa própria paz de espírito. Puxa vida, compensa eu me envolver nessa situação? Sabe? Tem tanta gente para eu me envolver no mundo, eu vou me envolver com o irmão do meu ex compensa o desgaste, porque a não ser que na minha cabeça esteja absolutamente tudo claro que não vai ter nenhum tipo de desgaste, não. Imagina, André. Olha, o nosso término foi super de boa, tal. A pessoa é super de boa. Eu já até conversei com o irmão do meu ex. A gente está trocando uma ideia. Está super tranquilo. Está super... Ah, bom. Então, tudo bem. Agora, é o que eu estou dizendo. Eu acredito que numa grande parte dos casos não vai ser muito tranquilo, não. O que vocês acham, gente? Vocês acham que se envolver com o irmão do seu ex-namorado não traria nenhum tipo de conflito? Seria super de boa? Ou vocês acham que traria bastante coisa assim, tipo, bastante conflito mesmo? deixe aqui sua opinião nos comentários para que a gente possa ter uma ideia. Cada um está dentro, cada um está num lugar do Brasil, cada um está vindo de uma família, cada um tem uma história. Você deixando aqui nos comentários, você enriquece essa nossa reflexão, às vezes, com casos concretos, com situações concretas. Certo? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Inscreva-se. 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 Obrigado.